Domingo! Eu quero saber quem é que manda aqui nessa relação. Não, eu sempre mando, né? Aí é o seguinte. E a minha mulher quem manda? Mas vamos só ver se elas vão saber mandar. Com calma aí, rápido. Com calma ou rápido? Tô louca! Casa, hein, galera? Casa, hein? É ótimo. Saiu na internet, não adianta ter número não. Tem que estar aqui, que aqui é sucesso. Olha ela! Eu vou ensinar como é que chega. Domingo, 3 da tarde. Tô na Eliana! Tchau!